Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Teve um seguidor aqui do canal que me perguntou qual era o melhor equipamento. Se era a Teigo 416x44 ou se era a Diana também 416 com a objetiva de 44, tá? Fica até o final do vídeo que eu vou falar as principais características das duas. Mas antes de começar, lembrando a vocês que estamos fazendo uma ação de uma Rossi Dione novinha em folha. Se vocês quiserem participar do sorteio, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês vão doar apenas R$13,00 para ajudar o nosso canal. Só são 100 pessoas. Quando fechar as 100 pessoas, a gente faz o sorteio. Quem sabe por apenas R$13,00 você pode levar para sua casa uma Rossi Dione novinha em folha. Não perde tempo. Clique aqui na descrição ou nos comentários que vai ter o link do sorteio. E agora moçada, eu vou aproximar a câmera aqui e vou falar as principais características das duas, viu? Bom galera, agora eu vou falar aqui os pontos positivos e pontos negativos que eu identifiquei em cada uma delas durante o meu uso, tá? As duas são seladas com nitrogênio. Isso significa o que? Que em dias chuvosos ou nublado, ela não vai ficar embaçada. Ela não vai ter esse problema, tá bom? As duas tem regulagem aqui, ó. Nas torres, tanto na vertical como na lateral. Aqui de lado é a regulagem dela também, é só puxar o pino e girar, tá bom? A outra também aqui, ó. Terigo. Também tem a mesma função, ó. Você levanta o pino, gira, tá? Na lateral também, ó. Gira também. As duas vai ter o retículo luminoso. No caso da Diana, ela tem apenas duas cores, tá? E ela tem aqui, ó, cinco regulagens na cor vermelha e cinco regulagens na cor verde. Enquanto que a Terigo, ela tem três cores. Ela tem azul, vermelha e verde. Ou seja, ela tem aqui três cores luminoso no retículo dela, tá bom? Vamos falar aqui sobre a diobitria. A Diana, galera, tem a regulagem de diobitria. Fica bem aqui, ó. Quem tem problema na visão, ó. Isso aqui é excelente pra vocês, tá? A Terigo, ela não tem a regulagem de diobitria. Não vem aqui, ó. Com regulagem, tá bom? Então, um ponto positivo aqui pra Diana. E agora eu quero falar sobre a regulagem do zoom, galera. Eu gosto muito de utilizar a Diana porque ela já vem aqui, ó. Com a elevação aqui na regulagem, tá? Você coloca o dedo aqui, facilita muito na hora que você vai dar o zoom na Diana. Sem contar, galera, que o zoom dela aqui, essa engrenagem, é bem mole, tá? Da Diana. O da Terigo, eu confesso que ele é um pouco pesado pra regular o zoom dela, tá? Sem contar também que essa engrenagem aqui, ela é um pouco lisa. Então, se você tiver com a mão assim um pouco oleosa ou molhada, o dedo fica deslizando um pouco, tá? Quando tá em cima do seu equipamento aí. Então, nessa questão aqui de dar o zoom, a Diana, ela é melhor porque, além de ser mais leve o botão, ela já vem, ó, com a elevaçãozinha aqui onde você coloca o dedo, tá? Então, isso aqui ajuda muito na hora que você tá praticando o seu esporte. As duas também, galera, já vem aqui, ó, com ajustes no Parallax, tá? Tanto a Diana, ó, isso aqui é o ajuste no Parallax. A Terigo também tem o ajuste aqui no Parallax, tá bom? Isso aqui, as duas, podemos dizer que estão empatadas. A visada das duas são excelentes, tá bom? Tem uma boa qualidade na imagem, tanto a Diana como a Terigo. Bom, moçada, vamos aqui chegando ao final do nosso vídeo. O que eu posso falar é que são dois equipamentos de qualidade, tá? Pra vocês aí praticarem o esporte de vocês. Na minha opinião, pra usar no dia a dia, eu prefiro a Diana, tá? Devido a engrenagem aqui da regulagem do zoom ser bem mais mole do que o Terigo. E ela já vem aqui, ó, com uma elevação aqui na engrenagem que facilita muito, tá bom? Mas a qualidade das duas é excelente, tem uma ótima imagem. E também, galera, isso aqui, ó, entre as duas é bem parecido. Eu recomendo que vocês adquiram ela lá nos cabras dos OMU, dos cabras que moram lá fora, tá bom? Do nosso país. Você vai conseguir na faixa aí de uns 300 mil réis, tá bom? Adquirindo lá nos cabras dos OMU. Se vocês for adquirir aqui no Brasil, galera, vocês vão ter que desembolsar na faixa de uns mil, tá? Tanto uma como a outra. Mas são dois ótimos equipamentos aí. Dá pra vocês usarem aí e fazerem a brincadeira de vocês tranquilamente. Gostaram do vídeo? Deixa o likezinho pra fortalecer. Tamo junto e até a próxima!